Deixa eu falar o negócio que tá acontecendo com o Zico, gente. O que? Rapaz, tem uma... O jogador Zico. O jogador Zico, é. Teve uma polêmica aí com uma garota de programa. Hum, qual? Foi a Laís Paz. Ela compartilhou nas redes sociais uma foto que tá com um cara mascarado de fundo. Certo. Aí ela falou pra todo mundo que era um jogador de futebol aposentado, que era cliente dela. Aí quando você olha pra foto, pior que parece muito o Zico. Mas muito, muito mesmo. E aí, logicamente, a web foi a loucura. Chegou nele. Chegou no Zico. E ele ficou triste, né? Cara casado e tal. Ficou fila da vida. Imagina só. Ficou fila da vida. E aí? Exatamente. E aí ele se manifestou. Falou, gente, esse é o país da mentira. Quero ver alguém provar que sou eu então. A pessoa que falou que fui eu tem que provar e tudo mais, né? Só que o que acontece? Essa mulher que trabalha com entretenimento adulto, ela é conhecida nas redes sociais e ela já admitiu em mais de uma oportunidade que ela inventa fatos nas redes sociais em busca de engajamento. Esse pode ser um caso. Como pode não ser? Marketing. Estratégia dela. Exatamente, a estratégia dela. Ela fala, jogador de futebol aposentado e não sei o que, tal, não sei o que. Aí posta a foto. Com quem o cara aparece? Com o Zico. Com o Zico, então. E isso é bom porque ela vai conseguir clientes cada vez mais altos, entendeu? Ah, entendi. Porque daí um vai achar, meu, se o Zico pegou... Se o Zico pegou... Não, mas eu vou pegar o Zico também. Não, eu vou pegar o Zico também. Aí... Aí, vai... Não, mas eu vou pegar o Zico também.